E é uma bola para o Suárez, mandou seguir, Suárez e se manda pela direita, Dela Cruz está na cara do gol, passa pelo Rafinha. Vai na linha de fundo, é um perigo, cruzamento, que espação, que é isso, Borré, gol do River! Do colombiano Borré, número 19! Aos 14 minutos do primeiro tempo! Borré domina, mais atrás para o Nath, Arbonou, é para o Palácio! O River chega em segundos, ocupando os espaços e no movimento sincronizado que é o... Para o Bruno Henrique, olha a chance do gol, Bruno Henrique para a Rascaeta, passou o Gabriel! Voltou Everton Ribeiro, defendeu o Arboni! Nath o Fernandes, que bola para o Luiz, lançado, bola voltou, Nath o Fernandes, que é canhoto! Tentou o lance individual, arrumou para o Arrascaeta, bateu o Gabriel! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi! Gabi, gol! É o nome da emoção! É complicado, né? Gabriel Compinola Jr., Gabriel Compinola, olha o Gabi, gol! E empata! Gabi, gol! Gabi, gol! Gol do Flamengo!